Olá meus queridos, salve Maria Santíssima e valei no São José. Hoje é dia 4 de setembro e é muito bom estar aqui rezando com você. Mais um dia da nossa novena maravilhosa, a novena dos nove meses com Maria. Esta jornada de oração que começou em março e vamos juntos, se Deus quiser, até dezembro, no Natal. Que Nossa Senhora abençoe muito a sua vida, a sua família e alcance a graça que você tanto precisa. Iniciemos o dia 4 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor me tratou segundo a minha inocência, retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos. Segundo a Samuel 22, 21. Perguntei a José a razão de tanta dedicação. Ele me falou que era pelo respeito ao Senhor e concluiu lembrando o que está escrito. O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quem teme ao Senhor sentir-se-á bem, no instante derradeiro, no dia da morte, será abençoado. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada. Aqueles a quem ela se mostra, amam-na logo que a veem, logo que reconhecem os prodígios que realiza. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe. Ela caminha com as mulheres de Escol, vêmula na companhia dos justos e dos fiéis. O temor do Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração. Ela lhe traz satisfação e alegria. Eclesiástico 1, do 11 ao 18. Reflexão. O temor do Senhor é o princípio de nossa fidelidade a Ele. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai pela intercessão de Maria. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, meu amado irmão, minha amada irmã, você que veio aqui rezar com a gente essa novena. Peço que você deixe o seu like para ajudar o nosso vídeo a ser recomendado. Peço que você compartilhe, para que outras pessoas conheçam esta oração maravilhosa e possam também acompanhá-la. Peço que você, se não é inscrito ainda, já se inscreva aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe. Peço que você, se não é inscrito ainda, já se inscreva aqui no nosso canal.